Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva. Amigos e amigas de Uberaba, aqui o Deputado Federal Zé Silva. Mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato, a destinação de mais 100 mil reais para a saúde que serão utilizados para a recuperação do telhado hospital da criança. Atendendo a demanda aí do nosso vereador Itúlio Michele, da prefeita Elisa Araújo, da diretora do hospital Maria Aparecida Magna Bosco e também do nosso presidente de solidariedade Eduardo Palmeiro. Contem com a nossa parceria e grande abraço. Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva.